Música Os alunos da EMEB Voodibona, no Almerim da Chaves, em Jundiaí, tiveram uma manhã diferente. Foi dia de reviver brincadeiras de rua e que fizeram parte da infância de muitos adultos. A ideia foi da unidade de ensino e agradou a criançada. Tá na frente, é na largada. Vamos ver se ele vai chegar. Será que tá bom? Tá difícil aí ou tá fácil? Hã? Tá muito fácil? Tá, tá médio, tá médio, tá médio. Já tinha andado alguma vez ou não? Não, não, nunca. Nunca na minha vida. O que que tá achando? Ah, eu tô achando legal. Vários tombos? Já tomou vários tombos? Já. Mas não machucou não, né? Não, eu consegui até os cone. Já tinha andado de carrinho de rolimã? Não, na primeira vez. O que que achou? Legal. Tô amando. Já tinha andado de carrinho de rolimã? Não, nunca. E o que você achou de descer aqui essa rua? Maneiro. Música Além da proposta da prefeitura em relação ao desemparedamento, a proposta da educação física para os terceiros anos é trabalhar a questão das brincadeiras e jogos da região do Brasil. Então, a temática foi pra trabalhar essa questão. E nesse momento, nós estamos chegando no carrinho de rolimã. E a ideia era que as famílias construíssem, né? Em casa e as crianças trouxessem pra data que a gente programou. Então, pra eles, assim, tá sendo uma vivência muito prazerosa. Prazerosa, principalmente pra mim, em vê-los eles curtindo a aula, né? Aproveitando esse momento, se divertindo. E a questão dos cuidados, da segurança, foi feita a orientação. Mas a gente sabe que na hora da descida, é fato, eles vão pôr o pé, eles vão querer pôr a mão. A questão do medo, né? E aí, passando por isso, ralou, depois não vai ralar mais. Vocês querem que eu desça de carrinho? Sim, e no mais rápido! No mais rápido? Mas se eu cair, sair rolando? Aí é problema seu! Aí é problema seu, né? Eu vou aceitar o desafio! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Deu pra reviver a emoção da época de 10 anos de idade, hein?